Música A CNA participou em Campinas, São Paulo, da reunião da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão do Ministério da Agricultura. A comissão conta com a participação dos principais representantes do setor. O objetivo é fortalecer as ações de pesquisa, ensino e desenvolvimento de tecnologias. E quem participou do último encontro foi o assessor técnico da CNA, Rogério Avelar, que está aqui com a gente no estúdio. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Qual será então a agenda estratégica para 2017? Pois é, Márcio. Nessa última reunião, o que a comissão faz é alinhar as estratégias propostas de atualizar para o ano seguinte. E aí a gente tem como destaque o levantamento de custos e também o levantamento das informações do setor. Por quê? As políticas, elas vêm em função dos dados que você tem do setor e esse setor ainda carece muito de dados. Então a ideia é fazer esse levantamento de ver quem utiliza a tecnologia, como é que ela está distribuída no país, que tipo de equipamento utiliza, porque isso vai beneficiar a elaboração de políticas específicas para o setor. Então você já confirmou que vai ser feito o levantamento do setor. Agora o setor vai ser incluído no próximo plano agrícola e pecuário do Ministério da Agricultura? Esse levantamento de dados justamente ajuda nesse sentido, porque você usa muito equipamentos. Então é importante você incluir linhas de financiamento para o agricultor adquirir esses equipamentos. E como estão as discussões do grupo de trabalho sobre a privacidade dos dados? O grupo se encontrou também na reunião e a importância é que a agricultura de precisão mexe com dados. Ela faz coleta de informações da propriedade, processa e gera recomendações. Esse PL trata exatamente da privacidade desses dados. Se eu trabalho com dados do produtor, eu preciso dizer a esse produtor o que eu vou fazer com os dados, porque esses dados são armazenados e se descobriu que algumas empresas estavam comercializando esses dados. Então ele vem no sentido de organizar esse mercado, ou seja, eu vou utilizar esse dado com a anuência do produtor e não a revelia dele à utilização desses dados. Nesse processo, algum país está mais adiantado que o Brasil? Nós entramos em contato com os Estados Unidos, com associações de produtores lá, que passam pelo mesmo problema, mas já estão bem à frente em relação a isso. E nos orientarem, nós vamos passar essas informações para o grupo e vamos dar acesso, evidentemente, às federações. Nós vamos montar grupos de estudo dentro da CNA para posicionar o setor em relação a isso. Agora, foi feito também um balanço do Congresso de Agricultura de Precisão realizado no mês passado? O balanço, fechou o balanço do Congresso, que foi pela primeira vez organizado pela comissão. O Congresso, realmente, foi um sucesso. Normalmente, ele tinha a média de 250 pessoas. Esse ano foram 530 pessoas. Foi em Goiânia. Nós trouxemos pesquisadores do mundo inteiro e acho que a resposta do público foi muito boa em relação a isso. Você acredita que o agricultor está no caminho certo, o produtor, nessa questão de agricultura de precisão? Ou ainda, com a linha de crédito, exige muito investimento para ele adotar a agricultura de precisão de uma forma mais ampla? É, está no começo, no Brasil. Você tem equipamentos que servem tanto para o grande quanto para o pequeno, mas o próprio produtor não tem essa informação ainda. Uma das missões da comissão é isso, é você colocar para o público, para o produtor, que você tem tecnologia, sim, mais barata para utilizar. Mas, quando você olha como um todo, é um setor que exige realmente uma aplicação maior, de um investimento maior em equipamentos. Outra questão, você vai falar em agricultura de precisão, a capacitação para operar esses equipamentos, essa tecnologia? A capacitação é importantíssima. Hoje, a mão de obra realmente não é só no Brasil. No mundo inteiro você tem carência de mão de obra nesse setor, mas aqui, no nosso caso também, o próprio Senar já tem uma série de cursos direcionados para a agricultura de precisão. Ele faz no Brasil inteiro, em associação com empresas de equipamentos, mas eu acredito que aí é um grande, você tem uma abertura de mercado muito grande, né, para agrônomos e técnicos para trabalhar nessa área. É um mercado importante, e são surgindo novas empresas justamente especializadas em oferecer um kit completo para o produtor em relação à agricultura de precisão? Sim, hoje você tem empresas do mundo inteiro entrando no Brasil, porque é uma agricultura que tem a maior perspectiva de crescimento nessa área. Como a adoção é recente, você tem um campo enorme para aumentar no Brasil a agricultura de precisão. Estamos no caminho certo para manter o Senar de ser a locomotiva agrícola do mundo. Exatamente. Essa é a ideia e sempre pensando no aumento de rentabilidade do produtor. Não basta investir em tecnologia, precisa ter o retorno, né, dessa tecnologia de forma econômica para ele. Ok, assessor técnico da CNA, Rogério Avelar, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Bom dia, Marcelo.